A oração é uma elevação da nossa alma e do nosso coração a Deus, para pedir aquilo que precisamos para nossa salvação eterna. Você sabia que há duas espécies de oração? São elas mental e vocal. A mental é aquela que oramos a Deus com a mente e com o coração, sem utilizar palavras. Já a oração vocal é aquela que fazemos utilizando palavras. Deus conhece as nossas necessidades, mas deseja que façamos preces, porque quer que reconheçamos e exaltemos a sua bondade conosco. Jesus sempre nos disse para orar, pois só assim receberíamos as graças de Deus. Por isso, quando não recebemos aquilo que pedimos, não é porque Deus não nos ouviu, mas sim porque nós não estamos pedindo com sabedoria aquilo que de fato é o melhor para nossa salvação. É preciso orar com atenção, humildade, fé e perseverança, sempre acrescentando a frase, se for da vossa vontade. Deus está pronto para nos dar aquilo que mais precisamos para um dia estarmos com Ele na eternidade.